Bom, estamos aqui retomando as nossas discussões de introdução à filosofia. Nós já apresentamos um panorama geral da história da filosofia, com seus principais pensadores, com suas principais temáticas. Depois falamos sobre a filosofia em relação à religião. E hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre a pós-modernidade. Esse assunto é muito importante, porque a gente vai tentar situar o pensamento filosófico no cenário do tempo contemporâneo. E muitos pensadores trazem essa discussão da pós-modernidade. Então vamos lá. Filosofia e pós-modernidade. Evidentemente, quando a gente fala de pós-modernidade, a gente tem que correlacionar com a modernidade. Inclusive, muitos pensadores não aceitam essa terminologia pós-modernidade, até porque sua compreensão é de que a modernidade ainda não foi efetivada. Então existe todo um movimento no sentido de efetivação da modernidade. Mas existem pensadores que tentam mostrar uma superação da modernidade. É nesse contexto que a gente vai trabalhar o tema da pós-modernidade. Então, antes de passar diretamente para a pós-modernidade, nós vamos falar um pouco sobre a modernidade. A primeira grande questão da modernidade é o tema da subjetividade, do sujeito. Nós compreendemos na filosofia de que a filosofia entra no cenário da modernidade quando traz o tema da subjetividade, do tema do sujeito. Quer dizer, no lugar da gente ter a natureza, no lugar da gente ter a physis, no lugar da gente ter o mundo, o cosmo como grande referência de estudo, de investigação, nós temos agora o sujeito, a subjetividade, aquele que é o fundamento para o conhecimento, aquele que é o fundamento para a percepção. Em uma palavra, o eu, essa instância que seria esse elemento fundamental para a gente compreender a modernidade. Nesse sentido, por exemplo, quando a gente fala de história, é como se nós pudéssemos dizer que a história não é simplesmente um tempo que é tomado para nos levar a um certo destino. Quando a gente fala da modernidade, a gente está falando de um sujeito que se coloca na história para construir sua própria história, um modo próprio de existir, um modo próprio de viver. Então, esse tema da subjetividade é o tema que inaugura a modernidade. Uma outra temática importante para a modernidade, o tema da liberdade. Esse tema é central para o mundo moderno. Quer dizer, os homens passam a investir, a sentir-se livre, a construir sua própria história, a manifestar sua liberdade, sua liberdade política, sua liberdade religiosa, sua liberdade nos mais aspectos da vida do humano. Então, subjetividade, o sujeito como centro das atenções do filosofar, a liberdade, essa experiência de poder escolher a partir de uma opinião própria, a partir da sua autonomia, a partir de uma decisão pessoal, a partir de uma referência à subjetividade. Esses são temas da modernidade. Um outro elemento de extrema importância para a modernidade, a confiança na razão. Essa confiança na racionalidade, essa racionalidade que é capaz não somente de explicar o universo, de explicar o próprio homem, mas também é capaz de o quê? De construir tecnologias, de construir formas de vida a partir de uma consciência, a partir da vida humana na sua expressão de liberdade. Então, a razão passa a ser central, ela passa a ser a luz que ilumina os atos humanos, que ilumina as ações humanas, seja no campo da literatura, seja no campo da política, seja no campo do universo da produção científica. Então, a racionalidade passa a ser central no mundo moderno. Outro elemento importante para a modernidade é o discurso universal. Então, você tem vários pensadores que colocam a necessidade de se pensar o homem na sua universalidade. Por exemplo, toda a discussão dos direitos humanos, você estabelecer uma carta onde você aponta os principais direitos de todos os seres humanos, essa ideia mesmo de todos os seres humanos, essa ideia universal de humano, isso tudo é do mundo da modernidade. Quer dizer, não está se levando em consideração aqui as diferenças culturais, os modos de vidas peculiares de cada grupo étnico. O que está se levando em consideração é um conceito, o conceito de humano, o conceito de direitos humanos, o conceito de uma ideia universal. Não é à toa que, por exemplo, grandes enciclopédias surgiram nesse período da modernidade. Então, as enciclopédias eram para quê? Para definir os termos, para definir conceitos. Então, um discurso universal é típico da modernidade. É fundamental a gente compreender isso. E isso tem um impacto também na questão da história, que é a questão da história universal. Então, quer dizer, essa construção de uma história universal, como se fosse a história da humanidade, isso é típico da modernidade. Os homens modernos começaram a construir um modo de elaborar, de pensar, de conceber a história do ponto de vista universal. Quer dizer, se a gente pensa, por exemplo, uma forma de quebrar com essa modernidade, é a gente pensar, por exemplo, narrativas mais particulares, narrativas singulares, narrativas de grupos. A história, por exemplo, ela é feita de fatos e narrativas. Mas, quando a gente pensa no cenário da modernidade, o que a gente tem? A gente tem a história do homem, a história do ser humano. Quer dizer, quando a gente busca quebrar com a modernidade, romper com a modernidade, a gente vai fazer a história de quê? Histórias pontuais, histórias de determinados povos, determinados grupos étnicos. Quando a gente começa a apontar nessa direção, a gente já começa a romper com essa dimensão da modernidade. Um outro elemento importante é a ideia de uma religião universal. Isso também é típico desse mundo moderno. Não é à toa que a Europa começa, nesse período da modernidade, a fortalecer a ideia de uma religião única, a ideia do cristianismo, dessa tradição judaico-cristã como sendo a religião universal. É bem verdade que essa religião universal já começa no interior do próprio catolicismo, essa ideia do católico, como se fosse uma religião universal, uma religião que abarcasse todas as comunidades da Terra. Mas isso se fortalece na modernidade. É claro, quando a gente está falando da modernidade, a gente pode remeter ao período do Renascimento, que a gente já viu, e, sobretudo, ao período do Iluminismo. Então, a gente tem século XV e XVI, século XVII e XVIII. Então, é nesse contexto que a gente tem elementos centrais que definem a modernidade. E o que a gente chamaria de pós-modernidade? É todo um esforço de romper com essa perspectiva, romper com essa forma de compreender o homem, de compreender a natureza, de compreender a existência. Então, quer dizer, a gente tem aqui elementos que fortalecem a nossa compreensão do que é a modernidade. E a pós-modernidade seria para romper com essa estrutura. Então, vejamos bem. Qual é o lema da modernidade? Ordem e progresso. Inclusive, essa ideia do ordem e progresso está, inclusive, na nossa bandeira. Se você pega a bandeira do Brasil, lá na bandeira tem esse lema, ordem e progresso. Quer dizer, o homem moderno é aquele que confia na racionalidade e uma racionalidade que vai trazer progresso para a humanidade. Então, há um ordenamento de toda a vida no planeta pela razão, pela ciência, pela tecnologia. E esse ordenamento vai trazer progresso. Há uma esperança de que, cada vez mais, por meio da ciência, por meio do conhecimento, o homem alcance níveis de progresso. Então, sistema único de leitura da realidade. Isso é típico da modernidade. Encontrar uma forma de compreender toda a realidade, a realidade como um todo. Fundamentos definitivos de explicação. Então, isso também é típico da modernidade. Por quê? A confiança na razão, o que vai estabelecer? Vai estabelecer princípios que sejam universais e válidos para compreender a vida de maneira universal. O que nós temos? Instituições sólidas. A modernidade começa a apontar instituições que se fortalecem. Por exemplo, a universidade. É claro que a universidade foi criada no mundo medieval. Foram os padres que criaram a universidade. Mas a universidade, no século XVII, XVIII, XIX, se fortalece, se coloca como instituições sólidas. Você tem, por exemplo, os centros de pesquisas, as associações de pesquisas. Você tem os hospitais, tanto os hospitais psiquiátricos como os hospitais que tratam de outras doenças. Então, há um fortalecimento dessas instituições criadas nesse contexto da modernidade. E a gente tem, por exemplo, transformar o mundo pela racionalidade científica. Essa confiança na ciência, essa confiança na tecnologia, tudo isso são elementos da modernidade. Então, o homem moderno é um homem o quê? É um homem otimista. É um homem confiante na sua capacidade racional. É um homem que confia na sua capacidade de transformação da natureza, de usar a tecnologia para produzir mais alimentos, para produzir mais produtos que possam ser comercializados. O comércio começa a ser globalizado. Então, quer dizer, todo esse esforço é na tentativa de ordenar a vida no planeta por meio da racionalidade científica, por meio da tecnologia. Tudo isso estabelece esse conceito de humanidade, como se todos os seres humanos que vivem na Terra, eles têm uma possibilidade de compreender a vida no planeta a partir de uma perspectiva científica e racional. e isso nos garante uma vida mais progressiva, uma vida que vai trazer mais sucessos para a humanidade. Então, é uma vida marcada por esperança, por otimismo, por esperar o progresso. Esse é o cenário do mundo moderno. Mas aí, esse mundo moderno tem elementos importantes que reforçam, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Essas duas revoluções são marcantes para o mundo moderno. Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui? A gente está querendo mostrar elementos da modernidade para somente depois a gente inserir a discussão da pós-modernidade. Então, primeiro, Revolução Francesa, liberdade de pensar, emancipação da razão. Então, a Revolução Francesa, que a gente sabe que é uma revolução política, ela tem um esforço de transformar a França numa república. Nesse sentido, fala-se de uma liberdade política. O lema da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, é um lema presente que traz as principais ideias do mundo moderno. Quer dizer, liberdade para quê? Para pensar, para agir, para fazer as opções, as escolhas com autonomia. Então, o que vai haver? Vai haver conflito entre ideias políticas. Isso por conta da liberdade. Por exemplo, igualdade. Igualdade por quê? Porque todos os seres humanos seriam iguais perante a lei. Essa é a ideia, por exemplo, dos direitos humanos. Então, quer dizer, nós estamos aí sempre presentes com o conceito universal. Ser humano, direitos iguais para todos, liberdade para todos os homens pensarem livremente, né? Liberté, égalité, fraternité. Quer dizer, uma fraternidade universal entre os seres humanos construíram suas repúblicas. Mas aí também a gente tem a Revolução Industrial, que não é somente incorporar o elemento político, como a Revolução Francesa, mas traz um elemento econômico, que é a ideia de uma produção massificada. Quer dizer, a modernidade traz, com essa ideia de progresso, com essa ideia de ordenamento da razão, da tecnologia, da ciência, traz uma produção massificada. Quer dizer, abandona-se todo aquele modelo de produção artesanal e se começa a produzir em escala massificada por meio das indústrias. E isso acontece na Revolução Industrial, cujo país de referência é a Inglaterra. Então, nós temos dois países bastante significativos para a gente compreender a modernidade, que é a França, com essa revolução de natureza mais política, de natureza organizacional das nações. Por exemplo, até aqueles estados, aquelas nações que não se dobraram à república, permaneceram com seus reis, com sua monarquia, tiveram que o quê? Tiveram que criar monarquias constitucionais para poder se modernizar. Então, a modernidade trouxe mudança, inclusive naqueles países que permaneceram monarquias. Essa ideia de república, de uma construção política, numa perspectiva de construir o bem comum, de estabelecer laços nacionais, a partir das línguas, a partir das culturas, isso é típico do mundo moderno. Então, a modernidade veio para manifestar, para sistematizar uma forma de vida que garantisse esse modelo de organização política, econômica, em torno de conceitos universais, de conceito do humano, direitos iguais para todos, a organização política livre, o pensamento filosófico, o pensamento científico livre. Então, esse é um contexto dessas duas revoluções, que muda completamente a história da humanidade e representa elementos fundamentais para a gente compreender a modernidade. Mas aí, o que acontece? Começou a se construir elementos que levavam a gente pensar críticas à modernidade. Uma das principais críticas à modernidade é o totalitarismo. Então, veja bem, se a modernidade se expressa, se manifesta, se sistematiza, se organiza por meio de um pensamento único, por meio de um pensamento marcadamente universal, isso pode nos conduzir a um totalitarismo político. Por exemplo, o que aconteceu? Aconteceu a construção do fascismo, Estado forte e nacionalista. Então, quer dizer, a gente tem essa organização política que nasce no cenário da modernidade. Então, uma das críticas, um dos ataques à modernidade é do ponto de vista político. Quer dizer, no lugar de a gente ter Estados fortes e nacionalistas organizados pelo fascismo, houve um combate ao fascismo. A gente tem como referência, por exemplo, a Itália, a Itália fascista. Então, quer dizer, esse Estado forte, nacionalista, inspirado nessa ideia de uma organização nacional, de uma organização estatal forte que valoriza aqueles que fazem parte daquela unidade nacional, representa elementos de um totalitarismo. A gente tem, por exemplo, o nazismo. O nazismo, inclusive, é uma manifestação que não somente está presente a ideia de um Estado forte e nacionalista, mas também a eugenia e o antissemitismo. Então, quer dizer, o que é a eugenia? A eugenia é a ideia de uma raça pura, a ideia de uma raça ariana, aquela raça pura que não se mistura com as outras raças. É uma raça que seria mais inteligente, uma raça mais poderosa, que deve governar em relação às outras. Então, a gente está falando o quê? Está falando de um Estado totalitarista. Esse mundo moderno que representou esse esforço de nos conduzir pela força da razão, pela força da tecnologia, pela força do conhecimento, pela força das ideias dos direitos humanos, pela força das organizações dos Estados nacionais, também traz elementos que é das organizações políticas por meio de uma força organizacional totalitarista. Como se a gente pudesse pensar num Estado forte que combate outros Estados e que, de uma certa forma, gerou todo um contexto de organização política totalitária. Então, além do nazismo, que a gente fala aqui da eugenia e também do antissemitismo, essa perseguição que o nazismo também marcou com relação aos judeus, nós temos também o estalinismo. O estalinismo é essa ditadura burocrática do Partido Comunista. Do mesmo modo que a gente teve o fascismo, teve o nazismo, a gente também teve o estalinismo. Essa organização política que, curiosamente, o que eles queriam? também instaurar uma república. Mas uma república comunista. Gerou-se todo o quê? Um Estado burocrático organizado pelos comunistas e criou-se o quê? Uma estrutura totalitária também. Então, quer dizer, a modernidade, com todo aquele anseio de uma organização social mais livre, mais libertadora, mais marcada pela razão, pela tecnologia, pelo progresso da ciência, também trouxe esses Estados totalitários que, inclusive, usou a tecnologia, usou o conhecimento, usou a ciência e não é à toa que um marco de toda essa estrutura foram as duas grandes guerras mundiais. Inclusive, esse contexto aqui do fascismo, do nazismo e do estalinismo está diretamente ligado com a Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, nós estamos aqui para falar da pós-modernidade, mas a gente ainda não tocou na questão da pós-modernidade diretamente. Por quê? Porque, primeiro, a gente precisa compreender elementos mais pontuais do que significa essa modernidade, do que significa ser moderno. A busca pela liberdade de pensar, a busca pelo conhecimento, a busca pela tecnologia, pelo progresso da ciência, pelo progresso da humanidade, pela valorização do discurso universal, pela história universal, essa geração desses Estados totalitaristas. A gente precisa compreender tudo isso para poder, a partir daí, a gente entrar no universo da pós-modernidade.